Fala pessoal, gigante vascaíno na área, agora vamos para os dados do próximo jogo O jogo entre Vasco e Ponte Preta Lembrando que no primeiro jogo deu Vasco 1x0 Mas antes de mais nada, aquele que não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nada das coisas que a gente está fazendo ultimamente Tem muita novidade vindo na área Se inscreva, ative o sininho, dê aquele joinha no nosso vídeo, assista ele até o final E vamos, compartilha com os seus grupos se você gostou E vamos para os dados da próxima rodada Na terça-feira, dia 9 de agosto, às 20h30, às 8h30 da noite O Vasco vai a Moisés Lucarelli, lá na Casa da Ponte Preta Não é um jogo fácil, a gente normalmente não tem muita facilidade jogando no campo da ponte E pela 23ª rodada, nosso destaque é o Andrei Santos O menino vem jogando muita bola, vem jogando muito bem Então a gente destacou ele de imagem da nossa arte E vamos para os dados do confronto São 41 jogos até agora contra a Ponte Preta Sendo 16 vitórias E a Ponte Preta venceu 7 vezes a gente Nisso tudo são 18 empates Somando todos esses jogos, esses 41 jogos, nós fizemos 57 gols contra 44 da Ponte Preta São dados bons, bem favoráveis a gente A gente tem mais da metade de vitórias contra eles Então o adversário que o nosso histórico, nosso cronograma tem batido muito melhor Do que muitos outros adversários que a gente tem visto Como o exemplo de quem está disputando no G4 com a gente Mas prosseguindo a nossa arte O primeiro jogo foi assim No dia 27 do 4 Às 21h em São Januário Nós ganhamos de 1x0 A Ponte Preta Com o gol do Raniel Ranissauro E com a escalação ainda do nosso Zé Ricardo Que ultimamente deixou saudade Por causa do último técnico que a gente estava Agora com o Emílio Faro parece que as coisas estão andando novamente Mas ainda com o time limitado A escalação naquela ocasião foi Alexander no gol Porque o nosso Batman estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo Alexander no gol Quinteiro e Anderson Conceição na zaga Nossa zaga titular Gabriel Dias e Riquelme na lateral Riquelme ainda não tinha sofrido há quantos anos Vendo que ele passou por cirurgia há pouco tempo E até os dados que a gente tem A cirurgia foi um sucesso Mas ele vai ficar um tempo aí parado Na nossa dupla de volante titular Yuri Lara, nosso Pitbull e Andrei Santos Menino que tem jogado muita bola Vai render bons frutos para o Vasco E no nosso meio campo Nenê, Peck e Figueiredo Algo que já é o normal do Vasco E no ataque o Rani Saur O Rani El que fez o gol Eu vou deixar na sequência aí para vocês Para vocês reverem o gol do Rani El contra a Ponte Preta Vai estar na sequência do vídeo E ao final A galera que gostou Vai lá Dê o like mais uma vez Sendo repetitivo Mas a gente precisa muito de vocês O canal está crescendo Eu quero agradecer muito A galera que está vindo Está se inscrevendo O pessoal tem gostado Mas precisamos de mais retorno de vocês Assistindo nossos vídeos Porque muita coisa boa está vindo por aí E eu pretendo mais para frente Abrir quando o YouTube deixar A descrição de membros E talvez sortear mais parada para vocês E vamos que vamos Muito obrigado por vocês Vamos para frente Gigante Vascaíno GV Mais Adeus